E nesta hora, para essa entrega simbólica, né? O vereador PM Chico Siqueira, que coordena as ações de segurança na Câmara Municipal de Vila Velha e nós queremos ouvir o secretário de Defesa Social e Trânsito, Uberacinha Meric, o que é que representa a entrega dessas novas viaturas no dia de hoje? É, Meric? Prefeito, senhores, a gente está adquirindo essas viaturas, mas não acabou por aqui. O investimento em 10 viaturas novas foi feito, nós estamos entregando, o prefeito está entregando hoje a comandante da guarda essas novas viaturas, mas nós já temos recurso para adquirir mais viaturas e equipamentos para a guarda municipal. E já cedeu os recursos, nós vamos comprar mais 6 viaturas, vamos adquirir motos, coletes, tem equipamento não letal, tem novidade para vir aí em termos de equipamento para a guarda municipal. Esse é só o princípio e estamos inaugurando também aquela base ali 24 horas hoje, tá? É a base da ROMO, da Ronda Ostensiva Municipal, é um grupamento criado por nós, estamos inaugurando ela também e entregando tudo para a Elisângela. O prefeito está entregando esses equipamentos para a guarda municipal, isso é muito bom. Vamos ouvir a saudação da Câmara Municipal na figura do nosso combativo vereador, PM Chico Siqueira. Boa noite a todos e a todas. Prefeito, eu fico até emocionado porque nós sabemos do jeito que o senhor pegou a guarda municipal, com várias deficiências. E nós que estamos à frente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, estamos acompanhando toda a modificação, tudo aquilo que a guarda está melhorando, está ganhando em termos de melhorias em condições de trabalho. E temos certeza que em breve os nossos guardas municipais terão a lei que regulamenta as promoções deles. Também teremos as câmaras de vídeo monitoramento. Isso tudo eu tenho certeza que, vou falar ao final do seu governo, porque nós queremos a reeleição do nosso prefeito Max Filho. E quero dizer que o vereador PM Chico Siqueira é 100% a gestão Max Filho. E estamos juntos para 2020 com a sua reeleição. Obrigado. Gente, chegou também a nossa querida vereadora Patrícia Crisanto, combativa vereadora. Patrícia, nós estamos fazendo a entrega de novas 10 viaturas, a guarda municipal de Vila Velha, e o nosso secretário já se pronunciou, se pronunciou o PM Chico Siqueira. Queremos ouvir a sua saudação também, nessa noite. Sim, boa noite. Boa noite. É muito importante e também muito gratificante poder participar desse momento. A gente sabe, né prefeito, o quanto que o nosso município carece investimento de segurança. E agradecer e parabenizar a atual gestão, que não tem medida de esforços para poder fazer esses investimentos. E principalmente, né, quando se diz a prevenção de violência. Violência contra a mulher, temos aqui a nossa subsecretária. Enfim, a gente sabe que essas viaturas serão muito bem-vindas, porque a gente tem acompanhado de perto e compreende a relevância do trabalho prestado pela guarda municipal do nosso município. Então, parabenizo ao prefeito, agradeço em nome da Câmara, agradeço em nome da nossa região também. Todos sabem, né, que eu sou moradora de Santo Arquato, uma região que vem sofrendo constantemente com a violência. Então, a gente sabe que a entrega dessas viaturas aqui nessa noite será mais um avanço muito positivo para a Vila Velha, que nessa gestão não tem avançado somente na área da segurança, mas em todas as áreas. Então, prefeito, em nome da Câmara, em nome da comunidade de Santo Arquato, em nome da nossa região, eu agradeço e parabenizo a gestão. Obrigado. Vão falar aqui os nossos vereadores, PM Chico Sequeira, nossa vereadora Patrícia Crisando, nosso secretário também já se pronunciou. Vou fazer então agora a entrega. É isso, Ribery? 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 Eu acho que foi o Carreto que comprou essas viaturas, né? Foi, foi. Foi produtivo, foi produtivo. Foi produtivo. Mas, gente, nós reconhecemos a importância que tem a nossa Guarda Municipal, foi para nós de Vila Velha, para nós de Espírito Santo, que nós brasileiros assistimos a grande valia que foi para o povo de Vila Velha, a nossa Guarda Municipal, sobretudo quando dá greve da Polícia Militar, né? Então, nós estamos, nós recompusemos os quadros da Guarda, nomeei todos os agentes da Guarda Municipal a ponto de preencher a sua lotação ideal ao longo desse ano. Então, nós nomeamos os 300 agentes da Guarda, porque a previsão legal, a lei que estabelece a lotação ideal, estabelece que a Guarda deve possuir um contingente de até 300 homens, homens e mulheres, naturalmente. E nós, então, eu tive o privilégio de ter nomeado em 2008 os primeiros concursados da Guarda, estão aqui alguns presentes naquele primeiro concurso da Guarda e tive o privilégio agora de fechar a conta, chegar ao total da previsão legal da lotação ideal da nossa Guarda Municipal. Estamos investindo na renovação da frota, nós estamos aqui testemunhando essa entrega, eu quero anunciar a presença do Oziel Andrade, representante do deputado estadual Vandinho Leite, convidá-lo para estar conosco, que é uma salva de palmas, Oziel. Isso aqui é muito obrigado, hein? E também a elaboração do plano de cargos e salários da Guarda, que é também uma previsão de uma lei federal, que Vila Velha ainda não tinha cumprido, e nós elaboramos a várias mãos. Eu acho que agora que eu voltei das férias, já está pronto aí para a gente dar o segundo passo, né? Então, em breves dias, nós devemos estar encaminhando a Câmara Municipal de Vila Velha. Como temos procurado valorizar o conjunto dos servidores, é verdade que num tempo de crise, num tempo de recessão, é o tempo que nós estamos vivendo, o Brasil fechou os dois primeiros trimestres, segundo os economistas, em recessão técnica. Nossa, a economia andou para trás, mas nós temos apostado na valorização do servidor. Implantamos no ano passado o auxílio alimentação, que foi uma conquista histórica. No passado, eu tive o privilégio de ter sido prefeito que implementou o vale-transporte na prefeitura. E agora, nessa segunda passagem, a conquista do auxílio alimentação. Claro, todos os prefeitos deram sua contribuição. Está aqui um que foi um prefeito sensível, humano, prefeito das comunidades, Pascoal. Já temos um reajuste de 50% no auxílio alimentação e concedemos o reajuste não apenas ao magistério, mas o reajuste a todo o funcionalismo, coisa que há anos não se praticava na prefeitura, que era a revisão anual dos vencimentos dos servidores. Estamos avançando com a guarda, estamos avançando com a fiscalização, está ali o presidente da Associação dos Fiscais, estamos avançando com as carreiras médicas e paramédicos, estamos avançando com o magistério, enfim, estamos dando os passos possíveis nesse tempo. A nossa comandante da guarda me lembra que nós implantamos o auxílio uniforme, o auxílio fardamento, com a conquista do nosso tempo. Também a renovação do porte de arma, o auxílio para a renovação do porte de arma. A escala especial, que eram seis, nós reduzimos para quatro e aumentamos o valor unitário delas, de forma que reduzimos a carga horária, que era excessiva dos guardas, e aumentando o valor da escala especial. Fizemos a revisão da escala 24 horas, que não se mostrou eficiente, e aí os adversários foram para as redes contando fake news, estamos no tempo da fake news, mas nada melhor para combater uma fake news do que reafirmar a verdade. Estamos aqui reafirmando a verdade. A gente vai fazer uma entrega para a nossa comandante da guarda dessa chave simbólica aqui da nossa aviatura. Vamos ver se vai funcionar. Achei que é esse e foi um coronel. Não. Leão, leão, leão. É esse aqui, né? Obrigado. Ae, liga um alerta aí, prefeito. Ae, foi show de bola. Ae, ficou show de bola. Prefeito, dá um tirinho aqui para nós. Ae. Ae, atropela não, chefe. Vamos andando, acompanhando o carro e ele vira a bola. Obrigado. Obrigado, chefe. Obrigado. 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 Obrigado.